Quero oferecer a sapatura uma humildade, de coração. Transparecer pureza? Adjetivo raro. A altura que chegamos é pra ser lecionados. Vai ver se aprende uma coisa, nada passa abatido. E a verdade é uma só, ninguém veja o fudido. Se prosperou na vida, dobre a oração. Aconso objetivos, rejoelho no chão. Vai ver lá onde tu pisa, pra não se atrapalhar. E só coloque o chapéu, onde tua mão alcança. E se o mano prosperou, se o irmão venceu. Correu atrás, mereceu. Então não inveja não, que nós é mó correria. Lá de cima, Deus vê a luta de quem merecia. E se o mano prosperou, se o irmão venceu. Correu atrás, fez, mereceu. Então não inveja não, que nós é mó correria. Lá de cima, Deus vê a luta de quem merecia. Transparecer pureza? Adjetivo raro. A altura que chegamos é pra ser lecionados. Vai ver se aprende uma coisa, nada passa abatido. E a verdade é uma só, ninguém veja o fudido. Se prosperou na vida, dobre a oração. Aconso objetivos, rejoelho no chão. Vai ver lá onde tu pisa, pra não se atrapalhar. E só coloque o chapéu, onde tua mão alcança. E se o mano prosperou, se o irmão venceu. Correu atrás, mereceu. Então não inveja não, que nós é mó correria. Lá de cima, Deus vê a luta de quem merecia. E se o mano prosperou, se o irmão venceu. Correu atrás, fez, mereceu. Então não inveja não, que nós é mó correria. Lá de cima, Deus vê a luta de quem merecia. O melhor do funk consciente está aqui. Canal do YouTube, ô Coringa, vida louca. Ha 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 ha. Ehehehe!